Olá, seja bem-vindo ao canal com vocês, Peterson Siqueira, parte 2 de Pet Responde. Estou gravando aqui a parte 2 com algumas perguntas selecionadas pra vocês. Se você não assistiu a parte 1, corre lá e assiste lá que foi publicado aí num dia anterior, provavelmente. Joia! Beleza, então nós tínhamos parado aqui. Deixa eu compartilhar a tela do computador. Nós tínhamos parado bem aqui, onde o Eduardo perguntou pra mim quais os sites que eu utilizo para analisar uma ação. E aí o colega Marlon Brando e o colega Aldo comentaram aqui, status, investe e fundamentos. Então, esses dois sites que eu utilizo para estudar algumas ações. E eu vou te mostrar aqui a facilidade deste site, olha só. Tá aparecendo a página do Google, se você fizer uma pesquisa aqui no Google por fundamentos. Fundamentos. É assim que se escreve, ó. Fundamentos. Ele vai te jogar na página da Fundamentos, em vista consciente. Este site, então, aqui, se você clicar, ele será muito útil, porque é muito de graça e tem várias informações úteis para você. Olha só a cara dele aqui, ó. Fundamentos é um sistema online. E esta é a cara do funcionamento dele, do Fundamentos. E aqui tem esse botãozinho aqui, pra você exibir um ativo que você queira procurar. Por exemplo, se você quer estudar um ativo, Itaúsa, ITSA4. Você digita ali e dá um exibir e ele te mostra aí os fundamentos da ação. No caso aqui, ó, Itaúsa. Beleza? Então, aí você tem várias informações gratuitas neste site Fundamentos. O segundo site é o Status Invest. Vamos procurar aqui. É este aqui, ó, um site muito legal também, muito bacana, gratuito, muita coisa gratuita neste site aqui. Vamos tirar aqui a propaganda. E pra localização, é essa lupinha aqui também, Itaúsa, por exemplo, ITSA4. Aparece aqui Itaúsa, aparece as informações. Eu acho muito bacana esse site, porque logo de cara já aparece aqui, ó, a valorização do ativo, o dividend yield e um gráfico, que você pode mudar aqui de 5 dias pra 6 meses, pra 5 anos. E mais informações aqui, ó, tag along, que algumas coisas não tem lá no site Fundamentos. No site Status Investes tem. Então, esses dois sites aqui, muito bacana pra você analisar ações. Próxima pergunta veio do Marco Aurélio. Um abraço pra você, Marco Aurélio. Boa noite, Peterson. Boa noite. Cadê os ETFs que pagam dividendos? Aqui ele está perguntando de ETF num vídeo que eu fiz sobre ações americanas. Eu não estudei ainda os ETFs melhores que pagam dividendos, mas tenho um ETF que é o Vanguard, que ele paga dividendos pra mim. Eu vou dar uma olhadinha nos ETFs que pagam muitos dividendos. Temos ETFs no estrangeiro e temos ETFs no Brasil também. Legal a gente escolher aqueles melhores, é lógico. Então, eu não vou te passar informação agora sem antes estudar. Eu gosto de estudar para passar informação verídica. Então, ETFs que eu tenho é o Vanguard no momento. Depois, pergunta aqui. R3N4NXP. É um código esse daqui, é um código? Vamos lá. Como verifica o histórico da ação? Eu tentei e não consegui, para saber os meses de ganho e de perda. Outra dúvida. Qual a periodicidade desses dividendos? O Aldo ajudou aqui e respondeu. Você tem que anotar ou então usa uma planilha. Como eu faço, sou fraco em Excel, uso um caderno mesmo. Então, anote aí os dividendos que você recebe. Pode ser num caderno, já é o suficiente. Ou numa planilha de Excel. Então, como é que você faz aí para saber as perdas e ganhos do mês? Eu comecei também anotando num caderno. Por exemplo, aqui é um caderno que eu ainda uso para anotar algumas coisas. Olha que letra bonita. Letra linda e maravilhosa minha. Só eu entendo. Que nada, minha letra é bonita, hein? Quando eu quero, quando eu quero. Então, como é que você faz? Você anota aí os ganhos e perda ou usa algumas plataformas. Por exemplo, a Holder Plus. Se você quiser, vou deixar o link da Holder Plus aqui embaixo. Você pode controlar também que de forma automática ele te dá aí os ganhos e perdas. Então, tem muita gente criando sites para facilitar o nosso controle. Às vezes, você tem coisas de graça e às vezes tem que pagar. Então, veja aí. Ou você anota no caderno, ou na sua planilha no Excel, ou nos sites que foram feitos para ajudar. Exemplo, Holder Plus, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Depois dá uma olhadinha se faz sentido para você. Então, é isso. E a periodicidade desses dividendos varia. Tem ativo que paga todos os meses, Bradesco e Itaú. Tem ativos que paga cada três meses. Por exemplo, Bebê Seguridade, Banco do Brasil, Santander. E tem ativos que pagam uma vez por ano. No caso aqui, deste comentário, foi de um vídeo que eu fiz sobre top pagadoras dividendos americanas. E eu consegui puxar a informação de McDonald's. Quem gosta de comer o lanche do McDonald's, levanta a mão. Olha, uma empresa muito lucrativa. Olha só, está aparecendo na tela. O editor colocando aí o gráfico dos dividendos pagos pelo McDonald's. McDonuts, McDonuts, não é McDonuts, é McDonuts. McDonuts custando 214 dólares. Dólares, dólares, pessoal. Olha só os pagamentos em 2020. Aqui, o McDonuts paga a cada três meses. Olha só. 2020 pagou em fevereiro, 1,25. Pagou no mês 5, 1,25. Pagou no mês 8, 1,25. Pagou no mês 11, 1,29. Então, McDonuts paga a cada três meses dividendos em dólar. Essa daqui é uma ação americana. Você consegue comprar pelo código MCD. Mas teria que ser numa corretora americana. No caso, a Avenue que eu utilizo. Vou deixar o link da Avenue aqui embaixo também. Quem quiser abrir conta, vale muito a pena diversificar e receber dividendos em dólar. Mas, gente, conversando comigo aí, muito obrigado para você que manda mensagem, que manda uma pergunta e que interage com o canal. Stephanie. Acho que é Stephanie o nome dela. Professor, quando é que não há ganho com a diversificação? Stephanie, não há ganho com a diversificação quando você diversifica de forma errada. Você escolhe ações ruins. Você diversifica só com a empresa ruim. Aí não tem ganho, não tem jeito. A diversificação é uma forma de proteger o nosso patrimônio, porque às vezes a gente erra na escolha do ativo. Por exemplo, se você soubesse a melhor ação, a ação mais top, a ação que só valoriza, a ação que paga dividendos, para que você vai diversificar? Se você tivesse uma certeza absoluta, por exemplo, que Magazine Luiza é a top, para que você ia pegar uma outra, uma Via Varejo? Para que você ia pegar um Santander? Para que você ia pegar um Banco do Brasil? Não precisaria, desde que você tivesse certeza que a melhor é a Magalu. Gente, não estou dizendo que a melhor é a Magalu, eu não faço recomendação, só estou dando um exemplo. Se você soubesse a top, não precisaria diversificação. Então, a diversificação é uma forma de proteção contra a nossa falta de conhecimento. Então, só não há ganho na diversificação quando você diversifica da forma errada com empresas ruins. Agora, se você procura as melhores e faz uma diversificação com 10 ativos que você achou melhor dentro dos setores varejo, bancário, elétrico, saneamento, elétrica, aí você vai ganhar. Agora, se você escolher uma empresa ruim, não tem jeito, vai perder. Aqui, falando inglês. Quem fala inglês aí, levanta o dedo, eu estou estudando, ainda não falo fluente, mas já dou umas arranhadas. I speak English, more or less, mais ou menos. As corretoras vão aderir ao Pix? Vi que é rico ainda não. Gente, sobre o Pix. Pix é muito novo, o Pix é muito recente. Eu fiz uma operação no Pix, transferi dinheiro do Banco do Brasil para o Banco Inter, foi questão de segundos. Mas a realidade é que as corretoras vão ter que se familiarizar, evoluir e receber Pix também, porque o Pix é uma coisa nova e acredito que vai ser uma forma de transferir dinheiro. Hoje, a transferência é por meio de TED, a gente faz um TED da nossa corretora, do nosso banco para a corretora. Mas eu acredito que esse é o caminho, sim, das corretoras em breve receberem o Pix. Mais vídeos do canal? Aproveita aí para escolher os vídeos, os top vídeos, os vídeos mais bonitinhos, os mais elegantes do canal. Temos vídeos aí constantes? Deixa aí para mim uma pergunta, também estou no Instagram. Instagram está aparecendo para vocês, deixa um hashtag, bora ganhar dividendos. Vídeos, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Compartilhe esse conteúdo aí, ajuda o pessoal a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Ajude outras pessoas que você será retribuído. Às vezes, um compartilhamento de um vídeo para uma pessoa pode mudar essa vida. Às vezes, um vídeo é o suficiente para transformar a vida de uma pessoa. Se algum vídeo meu já transformou sua vida, comenta aqui para mim e bora ganhar dividendos.